Olá, meus alunos amados! Bem-vindos a mais um outro Uncle Beto's English Tips! Olha que lindo, gente! Olha que lindo, gente! Uncle Beto's English Tips! Mais umas diquinhas de Speak English pra vocês. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre essa preposiçãozinha que aparece no final dessas frases, assim, ó. I would like to. I had to. I want to go with. Né? Não é verdade? I need to. Gente, o pessoal fica procurando sapo, sabe? Fica procurando sapo em deserto. Sabe essas coisas assim? É, o pessoal fica procurando passarinho debaixo d'água. Gente, essa frase aqui em português existe, ó. Eu quero. Quer o quê? Não é? Eu preciso. Precisa do quê? Nós também temos a mesma coisa. O problema é que como nós não usamos a preposição, parece que é super diferente do inglês. Meus queridos, essa frase aqui, ó, I would like to, não existe. É que nem se eu chegar pra vocês e falar assim, ó. Viu, pessoal? Eu quero. Essa frase, eu quero, existe. Não existe. Eu quero é uma consequência de algo que já foi falado. Aqui que tá o pulo do gato. Então, não existe a frase, I would like to. Não existe. Ela vai existir dentro de um contexto. Quando alguém falar alguma coisa mais ou menos assim, ó. Would you like to go to the movies? Would you like to go to the movies? Você gostaria de ir no cinema? Não é? Aí a pessoa responde, I would like to. I would like to, o quê? To go to the movies. Só que em inglês eu vou até o to. Em português eu paro no verbo. Eu gostaria. A diferença é essa. Você gostaria do quê? Vai vir um verbo, não vai? To o quê? To go to the movies. Só que ao invés deles tirarem o to go, eles tiram só o go to the movies. É isso, gente. Entenderam? Só isso. Essa frase só vai existir se foi algo falado mais ou menos assim. Pode ser uma outra frase. Eu inventei essa aqui. Would you like to go to the movies? Yes, I would like to. To o quê? To go to the movies. Tá vendo, gente? É a mesma coisa na língua portuguesa. É um short answer. É um short. Só que em português eu não vou até a preposição. Em inglês eu vou até a preposição que já apareceu lá em cima. Olha essa conta aqui. Why did you lie to me? Why did you... O quê? Mentiu pra mim. Why did you lie to me? O que ele quer saber é mentiu pra mim. Aí o cara respira assim. I had to. I had to o quê? Tá lá em cima. Why did you lie to me? O que ele quer saber? Lie to me. Aí o gringo responde assim. I had to. To o quê? To lie to me. Só que ele vai até o to. Entenderam, gente? Deu pra sacar? É só isso aqui. Olha só esse outro exemplo. I'm going to the mall. É uma frase normal. I'm going to the mall. Eu vou ao shopping. Quem que vai ao shopping? Eu. I'm going to the mall. Tá certo? I'm going to the mall. Eu vou. Agora o cara quer falar sobre companhia. Oh, I want to go with. Eu quero ir com... Com quem? Você. I want to go with. Se eu vou no mall, com quem que você quer ir? Com o vizinho. Eu quero ir com a tua sogra. Eu quero ir com a tua mãe. Não. Com a pessoa que falou a frase. I want to go to the mall. Aí o gringo pega e fala assim. Ah, I want to go with. Eu quero ir com quem? Com você. Entendeu, gente? O que vem depois da preposição é o que já foi falado. Esse que é o pulo do gato. Para aquelas pessoas que não sacaram isso aqui ainda. Entenderam? Observa. Olha essa outra frase. Are you ready for the presentation? Are you ready for the presentation? Você está pronto para a apresentação? O que o cara vai falar? Yes, I'm ready for. Para no for. O cara está pronto para quê? For the presentation que já foi falado lá em cima. Are you ready for the presentation? Yes, I'm ready for. Eu estou pronto para. Para o quê? Para a apresentação. Até a preposição já está lá em cima, gente. Vira o que faz? Sim, o que é? Usa-se muito isso aqui em Speak English. Direto, na fala. Se você quer se tornar um comunicador de inglês, um falador de inglês. Um English speaker. Você tem que falar isso aqui. Will you really talk to her? Will you really talk to her? Will you really talk to her? Você realmente vai falar com ela? Você vai mesmo falar com ela? I need to. To o quê? Eu preciso o quê? To talk to her. Só que você tem que... E até o to, porque tem uma ideia embutida aqui. I'm ready to. I need to. I need to. I need to o quê? Talk to her. Está aqui em cima. Está na frase de cima, gente. Vocês conseguem fazer essa relação? É a mesma coisa da língua portuguesa. Só que em português nós não vamos até as nossas preposições. Nós paramos no verbo. Então, você vai realmente falar com ela? Eu preciso. Precisa o quê? Falar com ela. É a mesma coisa da língua portuguesa. É a mesma coisa. A diferencinha é que o gringo vai até a preposição. Nós paramos no verbo. Entenderam, meus queridos? Olha só. Eu coloquei aqui as frases faladas e as respostas. E as reações, que não são necessariamente respostas. São. Mas, na verdade, linguisticamente, são reações. Essas frases não existem sozinhas. É o mesmo exemplo que eu dei. Eu chegar para vocês aqui. Eu preciso, viu, moçada? Eu preciso. Precisa do quê? Está vendo? Tem alguma coisa embutida depois desse verbo. É a mesma coisa aqui. Só que em inglês você tem que ir até a preposição que já apareceu na frase que foi falada. Entenderam, meus queridos? Bom, eu sugiro que vocês voltem esse post aqui. Porque isso aqui, se você não for explicado dessa maneira inteligente, você não entende isso aqui. O que tem de gente me perguntando no commentary board sobre isso aqui, está aí a explicação, meus queridos. É só isso, nada além disso, nada mais que isso. É igualzinho a língua portuguesa. Tem alguma coisa embutida depois dessa ideia que já foi falada. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. A gente volta logo, logo aqui. Curtam, compartilhem e inscrevam-se no meu canal. Bye, bye, people! See ya! Bye!